Música Aleluia, louvado seja o Senhor Amém Hoje, como todos os sábados à noite Nossa reunião é especial porque em primeiro lugar ela tem a presença de Deus Amém E nós estamos reunidos entre nós e com Ele E isso é maravilhoso E toda vez que nós estamos reunidos com Ele E nós conversamos com Ele e ouvimos a Sua voz Nós nunca mais somos os mesmos Cada vez que nós conversamos com Ele Nós saímos diferente Cada vez que nós ouvimos a Palavra do Senhor Nós somos um pouco mais transformados Verdade ou não é? Então fala para quem está do seu lado Eu vou sair um pouquinho mais transformado hoje daqui Aleluia Muito bem A Palavra dessa noite nós estamos nos aprofundando Em algo que o Senhor tem falado para nós Através da Sua Palavra profética Sobre a Graça E sobre nós sermos dispensadores da Graça Depois nós vamos ver também sobre os quatro braços do rio Que é o fluir da Graça alcançando toda a Terra Mas para nós chegarmos lá E vivermos ainda com mais realidade essa Palavra Nós precisamos nos aprofundar no que é Graça Amém? Então já são três semanas Que nós estamos compartilhando sobre a Graça E hoje nós vamos dar um salto Nós vamos hoje ir para um outro nível No desfrute da Graça Amém? Então já para desfrutarmos dessa Graça Aqui Paulo Esse versículo que nós lemos De 2 Coríntios capítulo 12 É muito interessante Porque Paulo ele orou Três vezes ao Senhor E ele pediu para o Senhor Senhor Afaste de mim Tire de mim Esse espinho que está na minha carne Provavelmente esse espinho na carne Era uma doença que ele tinha E ele orou para Deus Deus Tire essa doença de mim Porque essa doença Está me limitando no meu serviço a Ti E na verdade Esse espinho na carne É um mensageiro de Satanás É um mensageiro do diabo Que está me esbofeteando Era um negócio que não era fácil E ele orou Três vezes Ele orou uma vez Ele insistiu Deus Parece que não respondeu Ele orou de novo Então Aí Deus respondeu Na terceira Deus responde Amém? E na terceira vez Deus respondeu Ele falou Vou resolver o seu problema Ele disse A minha Graça É o que basta para você É nessa versão Na ERA que a gente conhece Mais comum é A minha graça Te basta Então a minha graça Te basta é A minha graça É o bastante para você E o título Porque algumas versões da Bíblia Também dizem que Bastar Significa ser suficiente Então a graça Então a graça é Suficiente Então Muitos de nós Aqui Muitos de nós Não Todos nós Passamos por dificuldades Alguém aqui Não tem nenhum problema Levanta a mão Quem tem mais Que um problema Quem tem uma meia dúzia Deles Né? O Adelio levantou as duas mãos Dois pés ainda Nós temos muitas dificuldades Muitos problemas E muitas vezes nós oramos Senhor Tira esse espinho E muitas vezes nós temos Ou não sei se muitas vezes Mas espero Que nessa noite você entre Nesse nível Do desfrute da graça E possa ouvir E possa viver essa palavra A minha graça É suficiente para você Falando nisso Hoje nós temos aqui A nossa irmã Roseli Aí Então Aí tá Amém A nossa irmã Roseli Passou por uma situação Muito difícil Nessa semana Faz uma até atropelada Né irmã? E ela esteve A ponto de que Assim Por pouco Né irmã? Um pouco mais Que o carro Tinha passado por cima Se ele estivesse um pouquinho Mais rápido Tinha passado por cima A irmã ficou toda Né? Realmente ferida E hoje ela tá aqui Louvado seja o Senhor Graças ao Senhor Eu não sei Eu acho que a irmã Deve estar meio dolorida Ainda Roxo Né irmã? Tá aqui Pra buscar o Senhor Junto com a gente Nossa gratidão Ao Senhor Nós temos o Léo Ali com a gente Né? O Léo Que Ele esteve Mais pro lado De lá Que pro lado De cá Que ele não tá Podendo ainda Se mobilizar Ele não consegue Ainda caminhar direito Né? Mas ele tem Pagado um preço Pra buscar o Senhor Pra estar nas reuniões Irmão Nós podemos dizer Que o Léo Quando passou Pela primeira cirurgia Deus trabalhou Alguma coisa nele Mas depois Não veio O espinho Não veio É um espinhão Não foi um espinhozinho Não Foi um espinhão Daqueles E nós não entendemos O porquê Mas Deus tem os seus caminhos E hoje O nosso irmão Tá amando Jesus Mais do que nunca Tá buscando O Senhor De todo o coração Né? Tá mais espiritual Do que eu Mas também Não é difícil Né irmão? Né? Mas o que ele Tem experimentado No meio Das situações No meio Das provas Como nós Cantamos Esse hino Esse hino Acho que é 3, 3, 4 É isso? Né? É o 3, 3, 4 Irmãos Depois eu gostaria Que você Pegasse esse hino Seu hinário Seu aplicativo Ore Em cima Desse hino É uma experiência Progressiva Né? Onde vai Descrevendo A sua experiência Com a graça Do Senhor Desde o início Quando a graça Te alcançou E você Vai experimentando O Senhor Te falando A minha graça Te basta No meio No meio Das provas Das lutas Das doenças Das dificuldades E ele vai Desfrutando Da graça E quando chega Lá no fim Olha lá A graça Me basta Em doenças Sustendo E fazendo Missão Me basta Ouvir Em tristezas Quais vagas Né? Váculos No nosso coração Acho que é estrofe 4 Olha lá Estrofe 4 Vai chegar Vai chegar Gente Olha lá Às vezes dá Uma travadinha Né? Olha lá Estrofe Ah tá Aham Leiam comigo A graça Nos basta E sustenta Olha só A graça Nos basta E sustenta E em vindo O fim No ceifar Essa é uma maneira Poética De dizer Bateu as botas Né? Uma poética De dizer Acabou meu tempo Nessa terra Né? Vou ser arrebatado Ou vou ser arrebatado Ou Né? Dormir no Senhor Mas vai chegar Um dia De alguma maneira Pra nós Ou arrebatamento Ao fim Dos nossos dias E será luz No vale Das sombras E a ele A ele Ao Senhor Jesus Nós vamos Nos ajuntar Continua Ou quando Em pé Na vitória Em glória O virmos Em fim Quer dizer O Senhor é arrebatado Aí você tá de pé Vencedor Vai olhar pra Jesus E prostrado Diante de Jesus Você vai dizer Alegre Jesus Deu certo Amém Jesus Funcionou A graça Bastou Pois a mim Eu dizia Pro meu Paulo Enquanto a gente cantava Irmãos Se não for A graça Do Senhor A gente não Para em pé É a graça Que nos sustenta Se não fosse A graça Do Senhor Nós não estaríamos Em pé Aqui hoje Você está Aqui em pé É pela Graça Do Senhor É a graça Que nos Sustenta Então quando Deus Ele respondeu A Paulo Nessa oração A minha Graça É suficiente A minha graça É suficiente Para você Minha graça É tudo o que você Precisa É o que basta Para você Por quê? O poder O meu poder Se aperfeiçoa Na Fraqueza É tudo o contrário Irmãos Se a gente Acha Que a nossa Força O nosso Poder A nossa Sabedoria A nossa Capacidade Pode Consegue Fazer alguma Coisa Irmão Nós estamos Enrolados Você está Enrolado Está perdido Irmãos O que nos Sustenta O que nos Mantém É a graça Do Senhor E a gente Precisa Entender Isso Que esse Poder Ó Senhor Jesus O que nos Sustenta Irmãos É a Graça Do Senhor E que o Seu Poder Se aperfeiçoa Na Fraqueza Por quê Irmãos? Porque A glória Não é nossa A glória Não é para nós A glória É para Ele Amém? Muito bem Nós estamos Dentro do livro De Efésios Não é isso? Então Efésios Capítulo 2 Amém? Efésios Capítulo 2 Que nós Disfrutamos Alguns dias Atrás Ok? Versículo 8 Amém? Ah não Quero ler com vocês Versículo 7 E o versículo 8 Amém? Versículo 7 Diz Deus fez isto Para mostrar nos tempos vindouros A suprema riqueza Da sua graça Aqui ó Suprema riqueza Da sua graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus Versículo 8 Por que? Por que? Leiam comigo Por que? Mediante a fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Aleluia Então irmãos Primeiro lugar A graça Ela nos salva A graça Ela nos Salvou Nós somos salvos Pela graça E o que que significa Ser salvo Pela graça? É que você Não precisou fazer nada Para ser salvo Você não precisa fazer nada Para ser salvo Isso é uma obra Total e exclusiva Dele Nós Pecamos Nós cometemos Pecados E por cometermos Pecado Nós estamos Condenados Porque O salário do pecado É a Morte Então você pecou Está condenado A morte Pecou Está condenado A morrer Então quem peca Está condenado E quando nós Pecamos também Nós temos um sentimento De Culpa E o sentimento De culpa Ele Pesa Sobre nós Nós já vimos Um pouco isso Né? E aí aquele dia Eu compartilhei Depois conversando Com o Emerson Né? O Emerson Tinha um amigo Né? Um conhecido E esse conhecido Amigo dele Teve uma situação Lá E ele se sentiu Culpado E pressionado Pela culpa E tão pressionado Pela culpa Ele ficou Que no final Ele Foi tirar A própria vida Nós não conseguimos Viver com culpa E a culpa Dos nossos pecados Estava sobre nós Como nós vimos Também a história Daquele irmão Que compôs o hino Né? Amazing grace Né? Tremenda graça Maravilhosa graça Tantas coisas Que ele tinha feito Ele não conseguia Mais viver Mas um dia A graça Do senhor O alcançou E ele viu Que os pecados Dele Todos os pecados Dele Foram Carregados Na cruz E o senhor Sofreu No nosso lugar E a maldição Que era pra vir Sobre nós Foi sobre ele Ok? Então a gente entende Que graça É O nosso A gente recebe Com a graça O perdão Dos pecados E a graça A gente entende Que é Um favor E merecido Eu não merecia Eu não era digno Mas o senhor Veio Me amou Me salvou E me resgatou Então A graça Nos alcança E ela Remove A condenação Já Nenhuma Condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Amém? Repete comigo Nenhuma Condenação Nenhuma Condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Irmãos A lei Sempre que a gente Vai falar da graça Tem que falar da lei Porque a lei Ela 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 realça O pecado Ela realça A transgressão E a lei Ela não tinha Poder De nos libertar Do pecado A lei Ela trazia Condenação Mas onde Abundou o pecado Super Abundou a graça Aleluia Repete comigo Onde Abundou o pecado Super Abundou a graça Aí alguém pergunta assim Bom Já que é assim Eu vou pecar mais Porque onde Abundou o pecado Super Abundou a graça Eu quero ganhar mais graça Então eu peco mais É assim? Não Não é assim A graça Ela é Para o Perdão Dos nossos pecados Ela nos justifica Dos nossos Atos Mas existe Algo mais A graça Não só Ela é o favor Imerecido Que nós não merecíamos E ele nos salvou E ele nos perdoou E nos levou Da condenação A graça Também Ela é Transformadora Porque a graça É o próprio Deus A graça É uma pessoa João capítulo 1 Nos diz que A lei foi Dada por Moisés A lei foi Dada Porque a lei é uma Coisa A lei foi Dada por Moisés Mas A graça E a verdade Vieram Com Jesus Cristo Amém? Então Graça Não é coisa Não é só coisa A graça É uma pessoa E a graça Veio E recebemos Da sua graça E Graça Sobre Graça Amém? Não se preocupe Com a chuva Tá irmão? Tá chovendo Graça Aleluia Graça Sobre Graça Ó Senhor Jesus Muito bem Então A graça Ela é O próprio Deus E aí E aí E aí Quando nós Vamos lendo Alguns versículos Da palavra Do Senhor Nós vemos O trabalhar Dessa graça Que é uma graça Poderosa Que é uma graça Transformadora Por um lado Por um lado A graça A graça Nos trouxe Salvação Ela nos Tirou Da condenação Dos nossos Pecados Que as nossas Falhas Mas a graça Também Ela nos Liberta Do Pecado Porque O pecado É uma É a personificação Do próprio Diabo Então ele Não só Nos livra Da condenação Mas a graça Nos liberta Do pecado Amém Então Essa graça É uma graça Transformadora Por exemplo O Daniel Ele é uma pessoa Com um mau gênio Terrível Vocês acham ele Muito assim Queridinho E tal É porque Você não Mora com ele Exatamente É brincadeira Pergunta para a esposa dele Depois vai ver se é brincadeira Ou não Brincadeira Mas Só um exemplo Então Ele tem um mau gênio Antes de conhecer a Cristo Ele tinha esse mau gênio E ele ofendia E ele maltratava as pessoas Maltratava a esposa E tal Aí Um dia Um dia o Senhor Chegou até ele Salvou Ele Deus perdoou Todos os pecados dele Na cruz Tudo o que ele fez Merecer Mas Mas a graça Mas a graça A salvação do Senhor Que é por fé Não é só para Perdoar os atos dele Agora o Senhor Quer trabalhar no Daniel E libertá-lo E libertá-lo Desse caráter terrível Que ele tem Amém? Do desejo de pecar Das inclinações da carne E então E então aí A graça vai entrar Para trabalhar Amém? Ele não quer servir a Deus Mas ele precisa Que uma força Que algo O energize Para servir a Deus Sabe o que vai ser? A graça Por isso A graça É o próprio Deus E a graça É o próprio Jesus E a graça São todas as riquezas De Deus Por isso Eu peço Deus Me enche da sua Graça Eu quero receber Graça Sobre Graça Quer dizer Eu quero me alimentar Do Senhor Eu quero ser Cheio da sua graça E quando eu estiver Cheio da sua graça Eu vou ter um viver Mais graça Eu tenho Mais eu tenho um viver Que expressa a Deus Que se parece Com Deus Quanto mais graça Existe no Daniel Quanto mais ele Desfruta da graça Mais ele vai Se parecendo Com Jesus E aí Quando eu vejo ele Eu não vejo mais O velho Daniel Eu vejo Jesus nele Amém Esse é o trabalhar Da graça Por exemplo Lá em Coríntios 1 Coríntios 1510 1 Coríntios 1510 1 Coríntios 1510 Sou o que sou Fala para quem está do seu lado Pela graça de Deus Sou o que sou E olha lá E a sua graça Que me foi concedida Não se tornou Vã Pelo contrário Trabalhei Muito mais Vamos ler comigo Pelo contrário Vamos lá Pelo contrário Trabalhei Muito mais Do que todos Eles Todavia Não eu Mas Amém Então não era ele Mas era A graça De Deus Trabalhando Nele Amém Agora irmão Nós vamos avançar Um pouco mais Ok Vamos nos aprofundar Um pouco mais Na graça 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 19 1 Pedro Capítulo 2 Versículos 19 e 20 Amém 1 Pedro 2 19 e 20 Olha só Essa nossa versão Diz Pois isto É agradável A Deus Vamos ler comigo Pois isto É Agradável A Deus Que alguém Suporte Tristezas Sofrendo Injustamente Por motivo De sua Consciência Para com Deus Essa palavra Agradável No original É Caris Lembra que nós falamos Sobre isso? Caris Essa palavra Literalmente Deve ser traduzida Ou podia ser traduzida Como Porque isso é Graça O que que é Graça Isto é Graça Que alguém Suporte Tristezas Olha só O que que é Graça? Que alguém Suporte Tristeza Que mais? Sofra Injustamente Por motivo De sua Consciência Para com Deus Quando existe Uma situação Que nós Que nos causa Tristeza Ok? Quando a gente Passa por alguma Situação De injustiça Nós temos Uma reação Nós temos Uma reação Natural A isso E essa Nossa reação Natural Muitas Vezes É uma Reação Sem Graça Muitas Vezes As nossas Reações Até mesmo Nossos Mimimis Mimimis Acontece Alguma Coisa Nos Criticam Nos Falam Alguma Coisa Nos Tiram Um Pirulito Da Boca Você Já Fica Todo Sabe O que Isso Significa Que Nós Estamos Sem Graça Quem Aqui Já Sofreu Injustiça Quando A gente Sofre Uma Injustiça Quais São As Nossas Reações Só Para Vocês Terem Uma Uma Ideia Do Contexto Né Pedro O Apóstolo Pedro Quando Ele Escreveu A sua Carta Duas Cartas Ele Estava Debaixo Do Império Romano Se Vocês Né Voltam Lá Dois Mil Anos Atrás Império Romano Tinha Escravos Ok O que Que Era um Escravo Um Escravo Não Era Gente Escravo Era Objeto Podia Jogar Podia Cortar Matar Assim Não era Gente Não era Pessoa Era Objeto Se vendia Se negociava Né Colocava Aquele monte De gente Ali Ia lá Olhava O dente Né Vamos ver Se isso Aqui É bom Para Trabalhar Essa Máquina É Boa Era Assim E dentro Daquela Situação Os Irmãos Alguns Dos Irmãos Eram Escravos E Havia Sofrimentos E Muitas Veles Eles Estavam Sendo Injustiçados Faziam Bem E eram Açoitados Sabe Às vezes Nós estamos Tão Preocupados Né Com Conosco Qualquer Coisinha Nós estamos Muito Sensíveis Perdi Uma Coisa Quebrou Um Negócio Uma Atitude De Alguém A gente Já fica Todo Todo Nós estamos Vivendo Uma época Onde Está Todo Muito Sensível Olhou Torto Já está Ofendido Não Olhou Está Ofendido Fiz Um Gesto Pessoa Já Entra Em Depressão Falou Não Quero Me Matar Não É Assim Como É Que Estão As Nossas Crianças Como É Que Está Essa Geração Como Estão Os Adolescentes Está Nós Estamos Numa Situação De Muita Fragilidade Emocional E Por Isso O Senhor Colocou Ao Desfrutar Eu Tenho Desfrutado Muito Sobre A Questão Da Graça Desde Que Irmão Pedro Começou A Compartilhar Nessas Mensagens E Falar Das Riquezas Da Graça Riqueza Da Graça E Essa Riqueza Da Graça Ela Supre Todas As Nossas Necessidades Amém Fala aí A Graça Supre Todas As Minhas Necessidades Amém A Graça Fala Sabe Sabe O que Deus Está Falando Para Você Hoje A Minha Graça Te Basta A Minha Graça É Suficiente Mas Meu Filho Não Me Ama A Minha Graça É Suficiente 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 Fala A Graça Do Senhor É Suficiente Eu Não Tenho Dinheiro A Graça Do Senhor É Suficiente Eu Não Tenho Saúde Eu Tenho Espinho Na Carne A Minha Graça É Suficiente Irmão A A A Não Pode Sucumbir A Todos Os Percalços Que Acontecem Com A Gente Irmãos Nós Somos Diferentes Dos Mundanos Nós Temos A Graça Amém Quem Tem A Graça Aí Amém Eu Tenho A Graça Eu Posso Desfrutar Da Graça Irmão Eu já ia compartilhar uma coisa Mas eu vou concluir com o seguinte Tá Tá bom Porque Nós vamos ter batismo Aqui Graças ao Senhor Aleluia Tá tudo pronto Nosso irmão Eduardo né Olha Nosso irmão Eduardo Tá experimentando A graça do Senhor Por um lado A graça Alcançou Ele E os pecados Dele Foram Perdoados E não Era pouco Não Mas a graça Do Senhor Alcançou Não tem mais Condenação Mas agora A graça Do Senhor Tá Trabalhando Nele Tá Operando Nele E Está Libertando É uma graça Salvadora É uma graça Transformadora E essa mesma graça Que tá nele Tá em você E tá em mim Amém Olha lá Oh Jesus Tinha tanta riqueza Mas Vamos avançar 1 Pedro Capítulo 5 Olha só Senhor Senhor Jesus Nós vamos chegar No versículo 10 Tá Mas Nós vamos Começar Com o versículo 7 Amém Senhor Jesus Não, não Olha lá Olha lá Vamos fazer uma ordem Uma ordem Que vocês Possam captar Ok Olha lá No versículo 9 Pedro diz assim Resistam-lhe 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 A quem? Ao diabo Que anda como um Leão Rugindo Tá certo? É um leão Que ruge E procura alguém Para devorar Ok E aí então No versículo 9 Pedro diz assim Resistam-lhe 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 Ao leão Ao diabo Resistam-lhe Firme na fé Certos de que os Irmãos de vocês Espalhados Pelo mundo Estão Passando Por sofrimentos Iguais Aos de vocês Então isso aqui é Para você pegar o Contexto Qual que era o Contexto Quando aqui Pedro escreveu Os irmãos Estavam Sofrendo Quem aqui Está sofrendo Não adianta ir Para de sofrer Para de sofrer Que chama, né? Para de sofrer Não, porque é? É, né? Tem um lugar Que chama, né? Para de sofrer Então olha É o seguinte Aqui diz assim Irmãos Eu sei que é duro Eu sei que a gente Não gosta de ouvir isso Você quer ir para um lugar Onde fala assim Você não vai sofrer Eu sei Todos nós gostamos De ouvir isso Tá? Não estou desejando Mal para ninguém Não estou querendo Dizer para você Sofra Não Pelo contrário Nós vamos fazer igual Paulo Senhor Tire esse espinho Então qualquer irmão Que fica doente Qualquer problema Nós vamos orar Senhor Livra-os Nos tira dessa Tá bom? Nós vamos pedir para o Senhor Amém? Mas Eu quero Advertir vocês Porque é o seguinte Quando a gente tem Uma expectativa Muito alta Sobre alguma coisa E aquilo Não acontece A frustração É muito grande Tá? Então quando você Não espera muito Não se frustra muito Ok? Muito bem Aí você sabe Que vai passar Por situação difícil Aí o Senhor Te abençoa De todo jeito O Senhor vai te abençoar Tá? Mas aí Vem algumas coisas boas Aleluia Muito bem Porque Ele Cuida de vocês Irmãos Toda vez Que a gente Começa a sofrer Por qualquer coisa Físico Econômico Relacionamento Brota uma Ansiedade Começa a ficar ansioso É igual Radar De aeroporto Você já viu ou não? Tem um aplicativo Que você pode Tem alguns aplicativos Agora Pra você ver Os aviões Estão chegando Né? Aí você vê Lá assim Né? Um monte De aviãozinho Tudo dando volta Assim ó Só que eles Tem que aterrissar Né? O que que é Ansiedade? Ansiedade É um monte De aviãozinho Dando volta E você fala assim Vai cair ou não vai cair? Vai aterrissar ou não vai aterrissar? Sabe O momento mais difícil Do De um voo É a aterrissagem Né? Tá lá Os aviãozinhos lá Os aviãozinhos e tal O que que A palavra de Deus nos diz? Lancem sobre Ele Toda As suas Ansiedades Amém Fala pra quem Tá do seu lado Lança sobre Ele Toda a sua Ansiedade Com o que que você está Preocupado Se você vai estudar Se você vai casar Por que você está Preocupado Lança sobre Ele Toda a sua Ansiedade Porque Ele Cuida de você Amém Fala aí ó Porque Ele Cuida de você Agora você Ele cuida de mim Seja sóbrio Vigilante Sabe o que que é ser sóbrio? Pensa um pouquinho Pensa Normalmente a nossa Ansiedade Está relacionada Ao nosso Emocional E o nosso Emocional Irmãos Nos trai Demais Quer ver uma coisa? Quando você Alguma coisa Acontece com você E aquilo Causa um trauma Aquilo mexe com o seu Emocional Vamos dizer Um dia Quando você era Criança Você estava Comendo Lá o prato Delicioso E aí você vê Alguma coisa Mexendo no prato Aí foi ver O negocinho Tinha perninhas Aí você ficou Com trauma Do bichinho Ou da bichinha Aí Você não pode Você vê Você está traumatizado Você vê Qualquer inseto Por ali Que pareça Você já tem um Começa a suar frio Né? Então treco Sabe por quê? Porque aquilo Causou um trauma E mexeu com o seu Emocional Então toda vez Que acontece Alguma coisa Na nossa vida Que nos marca Demais A gente Cachorro Mordido De cobra Tem medo De salsicha É isso aí Entendeu? É cobra Mas Você viu Uma O cachorro Viu uma salsicha Está correndo Não viu Você é pra comer Você não vai te morder É pra você comer Mas por quê? Aquilo causou Trauma Uma irmã Outra vez Outro dia Nos contou Um testemunho dela Que ela Estava morando Em outro país E ela quase Foi sequestrada E era um carro Branco Né E vieram lá Os criminosos Hoje Se ela Viu um carro Branco Ela começa A sofrer Aproximou Um carro Branco Já começa A soar Por quê? Porque Teve essa experiência Então mexe com o emocional É razoável Isso? Não é sóbrio Não é razoável Mas mexeu Então O que que a palavra de Deus Nos diz? Lança sobre ele A sua ansiedade Seja Sóbrio E Vigilante Porque O que que o inimigo faz? O diabo Ele anda ao redor Como um leão Que ruge Procurando Alguém Para Devorar Mas o versículo 9 Primeiro fala Resista-lhe Firme na fé Sóbrio Sabendo o quê? Que você não é o único Amém? Você não é o único Você não é o único Que passou por isso Você não é o único Que passa por isso Não pense Ai Deus não me ama Eu sou o único Que aconteceu isso aí Não Você não é o único Não acontece só com você Mas eu quero chegar no versículo 10 Amém E o Deus De toda graça Amém Repete comigo E o Deus De toda graça De novo E o Deus De toda graça Quanta graça ele tem? Ele resolve só algum problema? Só 50%? Ele é o Deus De Toda graça Amém Ele é provisão Total Para quem tem medo De barata Para quem tem medo De salsicha Para quem tem medo De carro branco Amém? Para quem tem medo De ficar pobre Amém? Para quem tem medo De passar fome Para todas as situações Ele é o Deus Que supre Toda a sua carência Toda a sua necessidade Ele é o Deus De toda graça Nós vivemos Às vezes Com muito medo Apavorado Com muitas coisas Mas ele é o Deus De toda graça Às vezes Começa a acontecer Uma coisa com a gente E você já imagina Ai vem aqui isso E vai acontecer aquilo E vai acontecer aquilo Gente Calma Você tem Uma fonte De graça Isso aqui não é pensamento Positivo Não Não é você ficar Não Vou só pensar Coisa boa Não é isso Que a palavra de Deus Nos diz A palavra de Deus Nos está dizendo Que existe Um Deus Amém? É um Deus De toda graça Ele tem graça Para dar para você Você só precisa Se posicionar Para ser Agraciado Amém Para para entrar Senhor Irmão Se posiciona Amém Quando você se posiciona Você está debaixo Da torneira Da graça Do dispensar Da graça E aí a graça É dispensada Ricamente Para você Você fica Cheio de graça Graça Sobre graça Aí quando Eu estou Cheio de graça As situações Elas não me perturbam Não me perturba tanto Eu quando tinha Eu já contei várias vezes E justamente Nós estávamos Desfrutando De Coríntios Que a graça Do Senhor Nos basta Ele é o Deus De toda a consolação Eu tinha 17 anos Quando eu perdi Minha mãe Eu era o Mais velho Na minha casa Nós tínhamos Uma situação Muito difícil Eu tinha um pai Omisso Irresponsável E aquilo me causou Muita tristeza Mas a graça Do Senhor Me sustentou E me fez levantar E me fez prosseguir Eu tinha conhecido A Cristo Um pouco antes Um ano antes Talvez eu poderia ficar Puxa vida Agora que eu conheço O Senhor Acontece essas coisas comigo Mas eu aprendi Eu tenho um Deus De toda a graça E esse Deus De toda a graça Continua Versículo 10 E ele diz O Deus de toda a graça Que em Cristo Nos Chamou Amém Então primeira coisa Esse Deus Ele te Chamou Você Foi chamado Por Deus Sabe pra que Você foi chamado Para a sua Eterna Glória Antes era Eterna Perdição Agora é Eterna Glória Os nossos Sofrimentos Aqui são Momentâneos São passageiros Não é isso? Quer comparar O seu sofrimento Momentâneo Com a Eterna Glória? Ele nos Chamou A sua Eterna Glória Mas Do chamamento Até o Alvo Deu pra entender? Do chamamento Ao alvo A nossa salvação É o seguinte Três etapas Porta Caminho Alvo Porta Caminho Alvo A porta Da graça Amém? Como é que eu passo a porta? Pela graça Amém? Como é que você foi salvo? Passou pela porta Você passou pela porta Está lá Você foi salvo Amém? Aí Tem o Caminho Como é que é esse caminho? É pela graça O primeiro é a graça De livre da condenação O caminho é a graça Poderosa A graça rica A graça transformadora Amém? Aí a graça Vai nos transformar Então nós temos Um caminho Então olha lá Depois de vocês Ó O senhor te chamou pra glória Certo? E aí? Depois de Vocês terem Sofrido Por um pouco Ah, não gostei disso aí não Ah, é pra glória Uhul Mas depois de Sofrer um pouco Ah, não, não Jesus Não gostei dessa aí Vou procurar outro caminho Não tem outro caminho Irmão Não tem outro caminho É isso aí Nós vamos passar por Sofrimentos Não tem outra Mas uma coisa É você passar por Sofrimento Sem graça E a outra É você passar por Sofrimento Com graça O que que Paulo falou Deus Tira esse espinho Jesus falou assim Eu não vou tirar o espinho Eu vou dar um negócio Melhor pra você Amém? Eu vou te dar Graça Amém? O irmão Watchman Estava passando Uma situação Muito difícil E orando a Deus Deus Tira esse problema Tira esse problema E aí Nesse processo Todo Um dia Ele teve um sonho E nesse sonho Ele estava descendo Num barco Tipo um caiaque Um barco Um barquinho ali Num rio E de repente Aquele rio Virou uma corredeira Assim muito Correnteza Muito forte E começou a se tornar Cheio de Ele começou a ver Que ali na frente Tinha pedras Rochas enormes E no sonho Ele viu E falou Agora Meu barco Vai Arrebentar Contra aquela rocha E eu vou me arrebentar Todo E vou morrer afogado E ele começou Deus Tira essa pedra Tira essa pedra Tira a pedra E Deus falou assim Eu tenho poder Para tirar a pedra Eu posso tirar a pedra Claro Mas Você quer que eu tire a pedra Ou que aumente O nível do rio Amém Aí ele entendeu O senhor não quer tirar O problema Ele quer me dar Mais graça E cheio de graça Eu posso Passar por esse problema Irmãos Aqui quem tem Um pouco mais de experiência Irmãos Teve momentos Na nossa vida Que a gente falou assim Não Acabou Estou acabado Estou afundado Não teve momento assim Você sentou Na sarjeta E chorou Não é? Hoje a gente olha Para trás E fala Olha Tantos anos Se passaram Quem ia imaginar Que ia ter essa vida Aqui hoje Quem ia imaginar Que ia estar Desse jeito Hoje Sabe por quê? Porque Jesus Não tirou a pedra Mas se deu A experiência Da graça E você experimentou O poder de Deus Por isso diz ali Depois de vocês Terem sofrido Por um pouco Ele mesmo Irá Aperfeiçoar Sabe o que significa Essa palavra Aperfeiçoar? Essa palavra Aperfeiçoar Ela significa Arrumar Consertar o que estava quebrado Amém Deus É especialista Em consertar o que está quebrado Amém Ele Aperfeiçoa Ele Firma Amém Ele conserta Ele Firma Ele Fortifica E ele Fundamenta Você está Firme Sólido Sabe quem faz isso? É o Deus De toda a graça Amém Ele tem toda a graça Que você precisa Amém Você quer essa graça? Amém Então fica de pé E ore com quem está do seu lado Amém E peça para o Senhor A graça dele Enquanto isso Os irmãos da música Vão vir para cá Amém